Para que o Braga não consiga chegar mais próximo do Sporting. Muito bem, Walter Madureira, equipas no relevado da Alvalaba. À frente, a equipa de arbitragem, no meio de fumes brancos, disparados para o ar para os céus de Lisboa. De um lado, a equipa do Sporting Clube de Portugal, do outro, o Sporting Lisboa e Benfica. Isto é normal. Ainda bem, fica ali uma grande confusão, atenção ao remate, o golo! É o golo de Rafa! Minuto 80, Rafa entra e marca em Alvalaba. Grande confusão. Segunda bola ali para Seferovic, atenção, pode fazer um 2 a 0, golo! É Rafa! É Rafa que coloca um ponto final no derby! Seferovic entrou, fez a assistência, Rafa olhou para a baliza e colocou a bola sobre o lado.